Oi, tudo bem? Sobremesa de pêssego com limão, pudim de geladeira, essa é a receita que nós vamos fazer hoje. Primeiro ingrediente, uma lata de pêssego em calda. Vamos reservar duas metades de pêssego para fazer o pudim de liquidificador. Agora vamos cortar o pêssego em cubinhos, quantidade é a gosto. Vamos colocar no fundo da forma e depois, quando a gente desenformar, vai decorar a nossa sobremesa. O pêssego vai ficar no topo, muito bonito! Vamos preparar a nossa sobremesa em uma forma de pudim, mas pode ser com a forma que você desejar. Um pouco de óleo para desenformar a nossa sobremesa com mais facilidade e também garantir que o nosso doce vai ficar bem bonito na mesa. Então, vamos colocar no fundo da forma os cubinhos de pêssego que nós já cortamos. Ingredientes do pudim de geladeira. Leite condensado, pode fazer com meia lata ou uma lata inteira, como você desejar. Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vamos passar o pêssego em calda por uma peneira para aproveitarmos todo o suco da lata. No liquidificador, vamos colocar as duas metades do pêssego que nós reservamos. também vamos adicionar o leite condensado. Lembrando que a quantidade do leite condensado pode ser a seu gosto. E agora colocamos o creme de leite. Adicionamos agora o suco da lata do pêssego. Vamos aproveitar todo o suco. Para dar um toque especial na nossa sobremesa, vamos adicionar suco puro de dois limões. O tamanho dos limões é a seu gosto. Pode ser um limão pequeno ou um limão médio. Depende da acidez que você deseja que tenha na nossa sobremesa. Agora, gelatina é em pó sem sabor. Vou colocar dois pacotinhos, 24 gramas. Então, vamos adicionar em um potinho. Colocar mais ou menos 100 ml de água. E agora vou misturar para dissolver um pouco e deixar ela hidratar. E agora vamos levar ao micro-ondas por 20 segundos. Continuando com a nossa receita. Colocamos no liquidificador a gelatina dissolvida e liquidificar por alguns minutos. Vamos colocar na forma a nossa mistura do liquidificador. Vamos levar a nossa sobremesa para a geladeira por algumas horas ou até o dia seguinte. O pudim de geladeira com pêssegos já está pronto. E agora vamos desenformar. Para facilitar na hora de desenformar, vamos passar uma faquinha de pão em volta do nosso pudim. Outra maneira que funciona bastante é colocar a faquinha até o fundo da forma para entrar. E assim o pudim vai desenformar rapidamente. Nosso pudim de geladeira já está pronto. E agora vamos aproveitar. Sobremesa Sobremesa Pudim de geladeira ou mousse de pêssego com um toque de limão. Ficou uma delícia a textura super macia e o sabor delicioso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.